Fala pessoal, eu sou o Venator e esse é o canal Metal Horse Garage. Bem, a gente está no processo aí de desmontar e descobrir aí, debaixo de chuva, mas vai assim mesmo e muitas notícias boas, porque estruturalmente falando a moto está muito boa mesmo, muitos acessórios originais, muitas coisas interessantes aí, só que, lá vem o só que, tem algumas coisinhas quebradas, algumas coisinhas faltando que eu vou ter que substituir, nada que eu não tenha aqui em estoque. E a notícia melhor ainda é que eles pintaram ela desse azul com essas faixas aqui e eu descobri algo bem interessante, que ela é um modelo especial, ela é aquela nature né, a natureza, como que eu descobri? Primeiro pela cor do adesivo do Brolink, o quadro lilás e na carenagem do farol a máscara, observe embaixo, o rosa da nature. É isso aí, eu já comprei as faixas originais, o padrão de cores, eu desconfiava, agora eu tenho certeza. Então, vamos que vamos aí, prosseguindo com a desmontagem, debaixo de chuva, é nóis. Pessoal, seguimos aí a desmontagem, e até agora tá tudo bem, fora aquela gambiarra ali, mas essa balança a gente não vai usar mais né, cara, a coisa que eu morro de ódio é isso aqui ó, o mecânico que faz isso aqui, taca a mãe no cabaré, puta que parinha, vou nem olhar pra isso aí, foca meu bem, ae, olha pra você ver cara, 94, olha o nível do chicote dela, mas tá muito inteirinho, tá falando aqui ó, campeão original de metal com a guiazinha ainda no lugar ó, não quebrou, que NX quebra né, o pessoal sabe, ó, isso que foi, ó, esgotei o óleo, o óleo tava muito bonito não, olha lá, mas aqui vamos, morcedor marcado aqui ó, provavelmente tá estourado, que já foi pintado de preto pra disfarçar né, olha lá como é que ele tá, o estado dele lá embaixo, é, a roda foi só somando os raios que tão quebrados dela aqui, tem esse detalhe aqui ó, que eu vou recuperar, ai ai, engraçado como o pessoal judia dessa NX né, XR, essas motocicletas, famoso trincadinho de estrada aqui ó, NX, que descasca né, ele acaba trincando lá por dentro, então pra mim, o ideal é trocar e já tá um novo já, ó a 3M aqui ó, carai, tão nojo dessa cola, tão grande, tão grande véi, é, o principal já tá fora, o paralama nojento de bróis, suporte que saiu, vamos lá, seguindo o jogo aí, aqui na frente ó, eu vou mostrar aqui ó, provável que durante essa pintura que eles meteram esse azul horroroso nela, a batida estragou, tá vendo, esse suporte tá feioso que eles fizeram aí, vou ter que refazer, vou fazer nela aquele procedimento que eu falei pra vocês sobre o, do farol né, ó, vidro ó, disseram aí nos comentários que tá vindo agora aqui de, de plástico, saca, mas não sei, você pergunta pra o vendedor quando você for comprar, a base é de plástico ou é de metal, porque a base de metal a gente põe o bloco original da, da CBE né, e é isso aí, esse aqui é de plástico, vai sair, não sai na, na mão assim não, vamos embora. Essa aí pessoal, já desmontada, pude observar aí que o quadro tá em excelente estado, nunca foi repintado, a, a jujuba tá muito boa, em especial porque é a cor que eu queria né cara, putz, feliz pra caramba, a chuva tá pesada graças a Deus, não liga pelo barulho aí não, então, vamos lá pra o motor, isso aqui é uma, é uma Kansas, 150, com motor de, Saara ó, com motor de Phaser, 250, suspensão de Saara, a gente vai mostrar isso aí em breve, aqui no nosso motor, a gente pode ver aqui que ele não tá com folga não, ele tá com férias, ó lá ó, chegar perto vocês verem a folga da Biela ó, tá assim pra baixo agora ó, presta não, ó, trocar, o pin da Biela tava travado no lugar, e pela medida aqui, não sei se vai dar pra focar com a câmera, 64,48 né, a gente ficou com folga demais, aqui tá com mais de dois centésimos e meio de folga pra os anéis, e isso causa desgaste prematuro, fuma rápido, já tava com o acionador da WGK, o bom, o cabeçote tá em bom estado, nenhuma marca, bom demais, de cá tem mais cola nele aqui do que no nariz dos noiados, ó o tanto de 3M, sinal preto de cola e o homem ceboso, que foi esse mecânico porra que mexeu com essa moto, a tampa do cabeçote também tá muito boa, a engrenagem do comando, quadradinha a zera, olha lá, coisa nova, mas, o comando de válvula, eu só consigo focar nos arranhões dele, olha lá, os ralados, e pela guia aqui ó, essa parte preta aqui ó, você consegue perceber que ele tá gasto, sementação saiu, o comando já era, gastou, e agora é gastar até acabar, estragar o motor né, olha o tanto de cola gente, então agora a próxima etapa, será desmontar a parte de baixo, pra gente ver como é que tá, mas eu já tô esperando um kitzinho que eu comprei com algumas pecinhas, e troca a biela, embreagem, primeiro lavar tudo, limpar tudo bonitinho, troca a biela, retificar o cilindro, fazer o cabeçote, trocar retentor, assentar a válvula, jateadinho, limpinho, bonitinho, trocar a embreagem, ver o que mais precisa na parte de baixo, aí nós vamos, fazer o sistema do radiador de óleo, bonitinho, eliminar, tampar os dutos de óleo daqui, e do cabeçote lá, pra não ter aquele vazamento aqui, e dificilmente ter aqui no cilindro, tá bom, e é isso aí, vamos que vamos, é isso aí galera, é nóis, falou. Pessoal, eu esqueci, não é Freud viu, peço que vocês curtam e compartilhem esse conteúdo, comentem à vontade aí, embaixo, o comentário de vocês é muito importante, beleza, espero que vocês estejam curtindo aí, a adaptação, modificação, reparo, blá blá blá, todo da nossa jujuba, já já vai vir, o procedimento também, do motor de phaser, na câncer, na câncer 150, obrigadão aí a todos vocês, é nóis, falou, agora vai. Música 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 Música